Lá, lá, lá! Mais um dia no Pet Shop! Hum, quantos animaizinhos pra cuidar hoje! Vamos começar por esse guetinho! Vamos ver o que você tem, meu queridinho! Ah! O que foi isso? Oh, não! Que estoura é esse? Parece um curto-circuito! Está tudo pegando fogo! O que eu faço? Já sei! Isso é uma missão para a Patrulha Canina! Vou ligar para eles urgente! Alô? É o Ryder? Alô? Oi, Kate! No que eu posso ajudar? Oi, Ryder! É a Kate aqui do Pet Shop! Aconteceu um acidente horrível! Está tudo pegando fogo! Eu preciso da Patrulha Canina urgente! Oh, não! Pode ficar tranquila! A Patrulha Canina resolverá essa situação! Nenhum trabalho é tão grande! Nenhum filhote é tão pequeno! Patrulha Canina para o farol! Pessoal, o Ryder está chamando! É mesmo! O Ryder está chamando! Qual será a missão desta vez? Patrulha Canina! Patrulha Canina! Sempre que houver problema! Patrulha Canina! Patrulha Canina! Patrulha Canina! Olá, Patrulha Canina. Eu chamei vocês aqui porque eu tenho uma missão muito importante. A Kent acabou de me ligar do pet shop e disse que aconteceu um acidente e está tudo em chamas por lá. Marshall, para essa missão eu vou precisar do seu carro de bombeiros. Preciso que você resgate as crianças e apague o fogo. Pode contar comigo. Chase, preciso que você cuide do trânsito até os filhotes chegarem lá. E também isole a área para não haver perigo. O Chase está no caso. Rocky, preciso que você repare os danos causados pelo fogo com materiais recicláveis. Não perca, reutilize. A Patrulha está com tudo. Que bom que vocês chegaram. Está tudo pegando fogo. Rápido, pessoal. O local já está isolado. Pode vir, galera. Agora é com você, Marshall. Calma, pessoal. Eu vou resgatar vocês. Preciso que vocês venham comigo. Já resgatei os filhotes. Agora só falta apagar o fogo. Preparar, apontar, água. Oh, não. Que bagunça. Isso é um trabalho para o Rocky. Prontinho. O Pet Shop está novinho em folha. Tudo com materiais recicláveis. Muito bem, Patrulha Canina. Mais uma missão completada com sucesso. Parabéns. Legal. Muito obrigada, Patrulha Canina. Não sei nem como agradecer. Que tal um lanchinho? Legal. Que delícia. É isso aí, galerinha. Se você gostou do nosso vídeo, clique em gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal. E comente aí embaixo nos comentários. Patrulha Canina. Para a gente saber se você gostou do vídeo. E até a próxima missão. Tchau. Clique para assistir mais um vídeo legal. E na bolinha para se inscrever no canal. Tchau.